ae estilo, ae garoto solte ele, solte pegadazinha do estilo aí, vai o amigo Zé Bolota o estilo tá voltando papai, vai o amigo Érico, goleirão bora, Febre Leite bora, professor Edgley cuida, cuida, bora Pepe bora Ciclê bora Aloysio pegadazinha aí, ó solta rapaz, solta solta rapaz, solta solta o caba já volta assim, solta solta, aí garoto olha a soltura aqui, galera cuida soltura aí, hoje é dia 27 de março de 2021 é o estilo, hein estilozinho aí, ó ele tá enganchado aqui deixa eu desenganchar peninha branca no rabo cuida, cuida já voltou cantando show papai pegada boa, hein dia 27 de março de 2021 cuida os que cuidam tchau, tchau tchau tchau